O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma decisão do Supremo que livra os Correios de recolherem o ISS, o Imposto sobre Serviços. O julgamento havia começado em 2011. Os ministros analisaram o recurso em que os Correios questionavam decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que a Prefeitura de Curitiba tinha o direito de cobrar da empresa estatal o ISS nas atividades que não tivessem característica de serviço postal. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Para ele, a imunidade tributária deve alcançar todas as atividades realizadas pelos Correios. Inclusive as atividades afins autorizadas pelo Ministério das Comunicações, conforme artigo 2º, 1º D da Lei 653878, independentemente da sua natureza, tendo em vista que a ICT é empresa pública prestadora de serviços públicos criada por lei para os fins do 2110 da Constituição Federal e que todas as suas rendas revetem ou devem reverter para as suas finalidades precípuas. A ministra Rosa Weber também votou pelo provimento do recurso. Eu entendo que se deva reconhecer a ICT uma imunidade tributária recíproca ampla, abrangendo não só os serviços postais em sentido estrito, mas também as atividades correlatas, que na verdade vão concretizar aquilo que a minha querida e eminente antecessora na cadeira, a ministra Ellen, trazia como um financiamento cruzado. O ministro Joaquim Barbosa, relator do recurso, e que em 2011 negou o provimento, reafirmou o seu voto. Qualquer ente estatal ou privado que exerça as suas atividades com fins de lucro, não pode, de forma alguma, gozar de benefícios como esse benefício da imunidade recíproca. O ministro Ricardo Lewandowski, que em 2011 havia negado o provimento ao recurso, reformou o voto. Não se pode equiparar a empresa brasileira e Correios e Telégrafos às empresas comuns, às empresas privadas em termos de concorrência, porque ela não concorre de forma igualitária com estas. Já haviam votado os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, que negaram o provimento ao recurso, acompanhando o voto do relator ministro Joaquim Barbosa. Bom, e para comentar essa decisão da Suprema Corte, a gente convidou a advogada Karina Zuculotto, consultora jurídica aqui da TV Justiça. Doutora Karina, obrigado pela participação, boa tarde. A gente viu aí na reportagem, muito foi falado sobre imunidade tributária. Esse foi o fundamento principal que os ministros levaram em consideração? É, sem dúvida que sim. Imunidade tributária recíproca. Esse foi o tema argumentado pelos Correios, no Recuo Extraordinário, e que se pretendia reverter aquela decisão do Tribunal Regional da Quarta Região, ao argumento de que, segundo a própria Constituição Federal de 88, os entes federativos, União, Estados, Municípios e UDF, eles não podem ser tributados reciprocamente, um tributar o outro, quando se tratar de impostos envolvendo patrimônio, rendas ou serviços. E no caso, o que nós tivemos? O município de Curitiba tributando um serviço que é prestado exclusivamente, na verdade, nesse caso, que não seria um serviço postal não exclusivo, mas um serviço prestado pelos Correios, que é uma prestação de serviço feita pela União, no ISS. Então, nesse caso, estaria havendo uma violação do que diz a Constituição acerca dessa imunidade tributária recíproca, conforme a Constituição Federal. E o resultado desse julgamento foi bastante apertado, né, doutora? A gente acompanhou ontem, 6 a 5, o ministro Lewandowski acabou mudando, né, o voto ali na reta final e acabou vencendo para a imunidade. Mas o que os outros ministros entenderam? É, o ministro, a decisão foi, a reviravolta aconteceu logo no finalzinho do jogo, como a gente costuma brincar, mas o ministro Ricardo Lewandowski teve uma decisão fundamental, contrariando aquela tese que o ministro Joaquim Barbosa, relator do caso, acabou levantando. Para o ministro Joaquim Barbosa e os demais que o seguiram, como o ministro Marco Aurélio, o ministro César Peluso, já aposentado, haveria, sim, uma margem de lucro nessas atividades não postais prestadas pelos Correios. E nessas atividades que não têm um caráter postal efetivamente, ele citou, inclusive, a atuação dos Correios como banco postal e outras atividades lotéricas, recebimento de contas, e que, nesse tipo de prestação de serviço, haveria um intuito de lucro, haveria uma concorrência com outras empresas que fazem também esse tipo de serviço e que, por isso, deveria também ser tributada. Na verdade, essa foi a grande divergência, né, doutor? Exatamente. Ele afastava a alegação de violação da imunidade tributária recíproca para dizer que, nesse caso, os Correios atuavam como uma outra empresa concorrente na prestação de um serviço e que, por isso, não se falaria em imunidade, que, por isso, deveria, sim, incidir o ISS, mas essa não foi a corrente vencedora. E o tema acabou tendo repercussão geral, né? É, essa decisão, até o ministro Joaquim Barbosa, no despacho em que ele reconhece essa repercussão, ele entendeu que se tratava de imunidade tributária e que isso teria um alcance muito grande, principalmente, em relação a essa imunidade e a concorrência e o princípio da livre iniciativa, também firmados na Constituição Federal. E, ao reconhecer essa repercussão geral, aplica-se esse entendimento que foi firmado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, nessa semana, na verdade, para outras empresas que prestam serviços públicos também, mas que têm um viés econômico e concorrente para os casos de tributação de ISS. Acabou, então, abrindo um precedente para outras empresas, né? Para outras situações que se assemelham a essa, não é? Então, é prestadora de serviço público e atua, por vezes, como um prestador de serviço privado e, nesse lucro, não haveria também o ISS, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Doutora Karina Zucloto, obrigado pela participação aqui com a gente. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. Eu que agradeço.